Mudando de ocorrência, na manhã de hoje, a polícia em Nanuque, no Vale do Mucuri, desarticulou um grupo considerado criminoso que cometia os crimes de furto e receptação na cidade. Uma quantidade enorme de materiais de procedência duvidosa foi apreendida, você está vendo aí na tela, a quantidade de objetos apreendida pela polícia na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, aparelho de televisor, furadeira, celulares e muitos outros objetos. No total, gente, seis pessoas foram parar na delegacia de polícia civil.